Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje, o unboxing desta criança aqui, é o Moto G5S. Então roda a vinheta! Bom galera, eu vou fazer um vídeo diferente e mais direto aqui nas unboxings aqui do canal. Não só nas unboxings, mas nos vídeos em geral, tá? Eu quero ser mais direto ao público e quero que os vídeos tenham uma redução aí no tempo, beleza? E se você já é da casa, já sabe né? Deixa o like aí pra fortalecer o canal, isso ajuda demais o canal aqui. E se você é novo e está chegando por aqui hoje, já ativa aí o sininho, se inscreve, porque o canal está cheio de novidades. Sem mais enrolação, bora aqui pro unboxing. Bom, a caixa em si é sempre muito bonita, eu gosto demais aqui dos jogos de cores que a Motorola joga aqui, né? Nas suas caixas. Mas, isso não afoga aqui do vídeo, tá? Na parte traseira aqui, ele me mostra que o aparelho é um aparelho de tela de 5.2 Full HD. Logo processador de 1.4 GHz. Octa-Core com 2 GB de memória RAM, tá? 32 de armazenamento interno e câmera traseira de 16 MP e frontal de 5 MP. Aqui está a criança, tá? A caixa não veio lacrada. A Motorola nos emprestou esse aparelho apenas para o teste. E olha a cor do bichão aqui, cara. Que cor. Show de bola, hein? Show mesmo a cor desse aparelho. Eu já curti bastante. Vamos deixar o aqui de lado, né? E vamos ver o que mais vem na caixa aqui. Um carregador Turbo Power da Motorola, igualzinho o do Moto Z2 Play. Um cabo micro USB, tá? Ele não é tipo C. Um pininho ejetor para você retirar a gavetinha híbrida. Fones de ouvido de ótima qualidade, tá? Não chega a ser um fone... Nossa, que fone! Mas é um fone de boa qualidade, não embaraça, é um atletezinha. Tem um botãozinho para atender as chamadas. Borrachinhas. Os próprios fones de ouvido, né? Para melhor acomodação do seu ouvido. Vem uma grande e uma pequena e a média que já está no fone. Mais manuais e nada mais. Então, basicamente, é isso aqui que vem, tá? Na caixa do Moto Z5S. Bom, já elogiei o aparelho aqui. Já falei que ele está muito bonito, né? O aparelho, ó. Show de bola. Vamos ver se veio o carrega aqui para a gente fazer os primeiros testes. Show de bola. O design do aparelho ainda vem com a câmera saltada, tá? Isso daqui eu acho um pouco difícil a Motorola tirar isso aqui do aparelho. Porque já é uma máquina de estrada, né? Eu não sei por que vem essa câmera totalmente saltada. Para quem gosta de colocar o celular sobre a mesa. É um perigo para arranhar aqui a câmera. Mas, enfim, né? Vou fazer as primeiras configurações aqui no aparelho. E já volto aqui com o hands-on aqui para vocês, tá? As minhas primeiras impressões. Prontinho, galera. Voltei aqui, tá? Com o aparelho já configurado aqui. Não tem muita coisa para falar do aparelho. Até porque ele é só um upgrade do Moto G5, né? Então, a melhoria dele mesmo está na câmera. Vamos abrir aqui a câmera para você. Que é uma câmera traseira de 16 megapixels. Também tem o foco manual, né? Olha como perde as cores, ó. Câmera frontal aqui. Até que é uma câmera razoável. Não é das melhores. Já vi câmeras melhores. Mas é uma câmera para tirar algumas fotinhos aí. O celular ainda continua bem fluido, tá? Ele vem aí com uma boa porcentagem aqui do Android puro, tá? Não é puro antes que todo mundo fale. Ah, não é o Android puro. Eu sei que não é o Android puro. Mas é um dos Androids que chegam mais próximos do Android puro, né? Aqui você também conta com a função, né? Para abrir a câmera dos Moto Ações. Que é a função de balançar o aparelho, olha. Você já consegue aí entrar na câmera. Se balançar de novo, vai para a câmera frontal. Se balançar de novo, volta para a câmera traseira. Meu, é muito viciante isso. Às vezes sinto pauta em outros aparelhos que eu testo. Legal pra caramba isso aqui. Outra coisa que você pode estar utilizando aqui é a lanterna. Você chacoalha e ele acende a lanterna aqui. E tudo isso faz parte aqui do aplicativo Moto, tá? O aparelho vem com o Android 7, que é o Android Nougat. Mas, como é um aparelho recém-nonçado aí, com certeza, a Motorola não iria cometer esta cagada, acho eu, né? De não atualizar para o Android 8, né? O Android Oreo. E é isso, galera. Mais informações sobre o aparelho. Claro, no review, tá? Um aparelho bem top. Eu gostei pra caramba do design dele, tá? Aqui, show de bola. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o like aí no vídeo que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. E se for novo por aqui, se inscreve aí, cara. O canal vai trazer muitas novidades aqui. Beleza? Então, por hoje eu tô por aqui. Um grande abraço do Bob Elfui. Falou, tchau, tchau. Até mais. Tchau.